Para quem conhece, está aqui o fruto do pau-ferro, a outra espécie na mata atlântica do arboreto aqui, o arboreto Vila Mar, né? Bom, aqui é o lote do... eu conheço dois lotes de pau-ferro aqui no arboreto, aqui nós estamos próximo do polo, o polo está nesse sentido, a Avenida Santa Inéia está aqui, nós estamos aqui entre o polo e a comunidade do Guarani, a gente vê o Jardim Perila embaixo e aqui atrás a comunidade do Guarani e aqui do lado, o lote do pau-ferro, outra espécie também raríssima, fica um registro aqui, olha o visual, o Jardim ele está a um quilômetro daqui, menos, para quem gosta, o lote vai até, eu não sei precisar, o tamanho, nem a quantidade de árvores, mas aqui está o lote do pau-ferro. a Vila Mar... a Vila Mar... a Vila Mar... Obrigado.